Eu acho também. É, não, mas tudo faz, né? Oi, papai. Bom, depois então eu falo com você. Bom abraço. Tchau. Eu queria levar um papo com você. Pode falar. Depois eu falo. O que você está fazendo? Pra onde é que você vai? Vou pra São Paulo. O quê? Vou encontrar com Bárbara. Ah, não. Você está brincando comigo. Já sei, você vai pra Brasília. Vou pra São Paulo. Foi lindo, Marina. Foi lindo passar o dia inteiro com você. Agora você vai me dar licença que eu preciso ficar só. Eu tenho um compromisso. O médico. Você está ligada nele, Marina. Eu tenho ciúme, sabia? Eu tenho, sim. Tenho mesmo. Tenho ciúme de qualquer pessoa que se aproxime de você. E ao mesmo tempo eu sei. Eu tenho certeza que você não é com ninguém o que você foi comigo. Nunca ninguém conseguiu te fazer uma mulher de verdade, como eu fiz. Confessa isso pra mim. Confessa. Que loucura que a gente era. Que dupla sensacional. Como a gente se entendia. Eu conhecia cada cantinho do seu corpo, sabia? Todos os segredos pra te fazer de brada. Ele irá morrer de prazer. Eduardo, chega. Mas diz pra mim. Diz isso pra mim. Porque eu não tenho nada na vida. Não sei a recordação daqueles dias. Então, diz pra mim. Diz, diz pra mim que nunca, nunca um cara te fez tão mulher quanto eu. Diz. Por que nós não podemos voltar a ser aquela dupla sensacional? Para com isso, me larga. Que chapa isso. Peraí, Eduardo. Ai, Valdemar. Ai. O que foi isso, Eduardo? Essa sua boca, você tem que ser. O que foi isso, Eduardo? É legal. Tá legal, então me mata. Manda me matar. Sabe, porque nós chegamos a um impasse. Eu te amo. Eu te amo. Não dá? Não pode ser? Manda me matar. Manda me matar como você mandou matar o Juca Pirama. Sabe, porque eu te amo. Eu te amo. Não pode ser? Manda me matar ou então se entrega a mim. Se não, eu vou, sei lá, vou denunciar você. Porque eu sei. Ah, eu tenho certeza que foi você que mandou matar o Juca. Severo, você não vai sair, não. Sai da frente? Severo, não sai, pelo amor de Deus. Isso é uma loucura. Sai, sai, sai da minha frente. Se você sair, eu vou à polícia. O que foi que você disse? Se você destruir a nossa família, eu destruo você, Severo. Eu vou à polícia e te denuncio. Eu digo que foi você que mandou matar o Juca Pirama.